Pobrinha da mão, somos todas marias, seja onde for A gente aqui, várias mulheres, homens também, mas sobretudo as mulheres, ouvindo outras mulheres falando dessa relação com o poder, falando de suas experiências. A primeira mesa, praticamente, majoritariamente, composta de mulheres negras, eu achei muito importante, eu fiquei muito feliz. E acho que é importante pra mim, enquanto mulher, e importante pra todas as mulheres, principalmente aquelas que passavam na hora, mesmo sem saber direito o que tava acontecendo, mas assim, passou a moça com a bolsa de compras, mas vê que aí tem um monte de mulher preta falando do que é ser mulher, do que é ser mulher de poder, eu acho que isso é tornar o empoderamento feminino algo real. Onde brota a Maria, floresce o amor, gente.